A CIDADE NO BRASIL 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 Era muito importante essa parceria, todo quanto você chega, você é sempre muito querido, né? Ninguém faz nada sozinho, isso já foi comprovado, e graças a Deus nós temos no Brasil, não só aqui em Juazeiro, mas não adianta você ter o talento, você ser bom e tal, existem inúmeras coisas, inúmeras fatores, a casa de show tem que ser a do momento, o cara que faz a festa tem que ser o cara, tem que ter credibilidade no mercado, a rádio que toca, ela tem que ser boa, ela tem que saber fazer um produto acontecer, então Garota Safada tá ligada a inúmeras desses fatores que fazem com que as coisas venham dando certo, entendeu? Então, assim, como eu falei, não só aqui, mas no Brasil, por onde a gente tá passando, agora próxima semana a gente vai tá fazendo show em Brasília, pela primeira vez, e a expectativa é pra quase 15 mil pessoas lá, que é na verdade que é o que cabe na casa de show, então sábado agora, dia 7 de maio, a gente vai tá em Brasília, eu tô na expectativa enorme, por quê? Porque o cara lá é o cara que faz a festa, a casa de show é a melhor que tem, então tudo isso é uma soma de fatores que fazem com que o resultado final seja o melhor possível. Quero ouvir meu chão, zero! Quero ouvir meu chão, zero! E meu coração, zero! Saia rindo de toda relação, mas o destino abrantou lá comigo, pra cima! Meu coração era comigo, mas o destino abrantou lá comigo, pra cima! Hoje eu não tenho dúvidas que tu me amas, e eu te amo, hoje eu não tenho dúvidas que tu me amas, e eu te amo, mas que eu te vi, Juazeiro! E agora chegou o momento que vocês viram aí o gaming que eu fiz lá, e tem uma pessoa que sabe tudo sobre você, cara, sabe o nome do seu filho, o nome da sua mãe, onde você nasceu, vem cá, Jéssica! Quer dizer que ela sabe de tudo? Sabe tudo, sabe tudo! Agora eu vou passar meu microfone pra ela, e ela disse que tem algumas perguntas pra fazer pra ele. Bom, como sou fã... Só te atrapalhando, já assinou o contrato com o Rossinrol? Oi? Já assinou o contrato com o Rossinrol? Não, não, ainda não. Bom, é o que eu fiquei sabendo, que você vai ter uma rádio em Fortaleza, qual é a sua expectativa, se é verdade, esses boatos? Bom, é um dos sonhos da gente, quando as coisas vão acontecendo, vão crescendo, a gente vai começar a almejar inúmeras coisas. E possuir uma rádio, que é um instrumento de comunicação muito forte, é um dos nossos sonhos. E há mais de dois anos atrás, que a gente vem tendo esse sonho, a gente já tentou algumas vezes, a gente tá fazendo um planejamento, e tudo indica que isso se concretize, e Garota Safada vai ter sido uma rádio com parceria com outros empresários, mas pra fortificar mais ainda o grupo Garota Safada, WS e Luan Produções. Eu quero lhe desejar sorte, primeiramente, e que dê tudo certo. E a respeito que você vai gravar dois DVDs, uma vez só, assim, dois DVDs, isso é boato ou é verdade? Não é boato e, digamos que, é quase verdade, né? Porque, assim, isso são projetos. Posso até dizer pra galera, porque eu tenho uma vontade de gravar um DVD, tipo, não que seja menor, um DVD mais, aquelas coisinhas pra duas, três, quatro mil pessoas, mas que seja um DVD conceito, um DVD sem ser palco com LED, essas coisas normais que existem já no mercado. E o outro DVD é um DVD com uma superestrutura, com muito público, e uma série de coisas. Esse DVD, o menor, né, um DVD conceito que a gente fala, seria um DVD que, provavelmente, se nem cobrar ingressos a gente cobraria, seria um DVD que seria, tipo, sorteio de ingressos na internet pros fãs, pra fanclubs e tal, pra fazer aquela galera que ele convidaria todos os empresários do Brasil pra conhecer o trabalho do Garota, alguns que não conheço, e os que conhecem pra presenciar o sucesso. E, graças a Deus, a Garota Safada tá fazendo pelo Brasil a foda. Gostei de conhecer você, e você era o que eu esperava, assim, como pessoa. Obrigado, obrigado, feliz. Obrigado. Bom, Jéssica, gostou da experiência? Demais. Cara, a gente pôr, né? É. Wesley, mais uma vez, cara, obrigado. E vamos lá pra esse grande show, né? Bora pro palco agora, joga pro palco, a galera em casa quer ver mais uma vez o show da Garota Safada. Depois de três anos, de volta a Juazeiro, pra fazer mais um grande show. Beijo, galera do Rossi Rio, e a todos. Valeu. Beleu. Onde tem resgate, o tarinho para você não esquecer Onde ele falou pra um rio que o nosso esporte é um anabio E essa luna passa de mar e usa um perigo A ver de gente foi viral no seu coração Só que o anabio se esquece E o mundo não se conta que você desnuda Chegou a senhora aí em cima, que eu também voltei Só quem te amava, é o que é Eu sou o encontrado De medo, não é maluco Sou eu disfarçado Só quem te amava, é o que é Eu sou o encontrado Eu sou o encontrado Sou eu disfarçado E é o senhor, o senhor de hoje, fica por aqui Mas você não pode perder a próxima quarta-feira Muito mais rosa, hein, eu, pra você Fiquem com Deus, até a próxima quarta Fui! Atenção, atenção, meu carerim Quem tá solteiro? Tira, tira Subi Tiago não tá aí, você mesmo Dá pra é, pare Tiago não tá aí, você mesmo Para, para Tira praet Tira, tira Obrigado.